Um minuto, que o processo de germinação da semente da moringa, que são 54 tobetes, foi plantado, semeado, no dia 6 de 5 de 2023. Ela germina, segundo as anotações, de 7 a 14 dias. Olha aí que beleza. Já estão germinando. Hoje está fazendo 9 dias. Aí, um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto.